E para recuperar direitos perdidos, será recriada a política de valorização permanente da renda do trabalhador. Está na Constituição. É direito do trabalhador urbano e rural receber o salário mínimo, fixado em lei, com valor único para todo o país e que atenda necessidades vitais básicas. E para tentar garantir isso, em 2011, foi criada a Lei de Valorização Real do Salário Mínimo. O texto incluía o cálculo para o reajuste anual, o valor em vigor, mais a inflação medida pelo INPC, mais o percentual de variação do PIB dos dois anos anteriores. A soma resultava no novo valor. Equivale, equilibra e mantém uma valorização equivalente ou superior à inflação, o que com isso acaba não corroendo o salário da população de um modo geral. Para o governo federal, essa lei foi fundamental e garantiu um aumento real no salário mínimo de 76% entre os anos de 2003 e 2015. Um caminho que, de acordo com o governo, tirou o Brasil do mapa da fome. Mas nos últimos anos, segundo a equipe econômica, essa fome foi interrompida e o trabalhador saiu no prejuízo. Na busca de recuperar um ganho real no salário mínimo, o governo decidiu, neste primeiro momento, reajustá-lo para R$ 1.320,00 por meio de medida provisória. Mas um novo projeto de lei será apresentado no Congresso Nacional propondo o retorno da regra antiga, que atrelava o aumento do salário mínimo à inflação e ao PIB. Com isso, não só o empregado que vai receber esse valor consegue organizar a sua vida, como também para o empresariado como um todo, ele consegue programar e fazer o seu orçamento do que ele vai pagar e do que vai aumentar no salário dessa pessoa para o próximo ano. Além dos trabalhadores, o reajuste beneficia também aposentados, pessoas que recebem o seguro-desemprego e beneficiários de programas sociais que recebem o pagamento segundo o valor do salário mínimo.